Muito bem, tudo de bom está de volta, gente! E tem novidades, não vem comigo, viu? Nossa virada cultural! O Papai Noel resolveu trazer um presente pra Aline, certo? Vamos ver que história é essa? Roda aí! Aline! Ai, eita! É verdade, porque é tão difícil fazer isso sozinha, né? Mas vamos lá, né? Aqui agora, o que é que podia me ajudar pra não fazer isso bem comigo sozinha? Poxa, eu trouxe aqui a sua solução, cheguei, viu? Chegou! Uma beleza masculina agora aqui! Ô mãe, por que você me fez apelido, tesão, fúlido e gostosão? Bora, minha! Pera aí, gente, eu não tô dando conta de tanta novidade ao mesmo tempo apareceu o Papai Noel! Papai Noel? E apareceu o Arthur, como assim? Show! Mágica! A magia do Natal já chegou por aqui! E é isso mesmo, gente! Essa turminha aqui vai fazer parte agora do Vem Comigo! Quer dizer, só o Arthur, né? Que pena! Por enquanto! Você poderia entrar também, né? Chega o céu! Você é aqui do Vem Comigo! Mas é isso, gente! Você se quer saber o que vai rolar no final de semana em Maceió! Faz o quê? Vem Comigo! E a sexta-feira começa no Maicai com os gêmeos Breno e Caio César. Eu tenho o irmão gêmeo, ele é tudo o que eu não sou! Baladeiro, caixa-sino, safado e pregador! E atenção, galera de Muricy! Esse final de semana tem festa todos os dias! Isso mesmo! Sexta, sábado e domingo tem festa da natureza! Com ninguém mais, ninguém menos que Solange Almeida, Bergui Gonzaga, Galã... E gente, é tanta gente que eu nem lembro! Mas confere aí e vão lá! É tanta gente que eu vou começar a listar! Mano Walter, Xande Avião, Léo Santana e tanta gente! E isso vai ser lá na vaquejada do milhão! Se liga! Estou seu contra nós dois, tomou na cara! E você achava que não ia ter filme esse final de semana? Fala aí, Arthur! Se quer morrer, tá com medo, vai pro Parque do Inferno! Não tô com medo, mas o pior é que é isso mesmo, gente! É uma história horrível, porque as pessoas começam a ser assim... Parece que é fake, né? Parece que é fake! Justamente, as pessoas que estão no Parque de Diversões, logo o cara começa a matar, acho que é toda brincadeira! Vai brincar! Vai brincar! Quer brincar, assim? Vai, vai lá, assiste! Vieram aqui pra passar medo, não foi? Não posso prender alguém por trabalhar! É o Parque do Inferno! Parque do Inferno! E é isso, gente! Vem comigo, fica por aqui! Um abraço, um beijo do Papai Noel! Parque do Inferno! O que ele substitui nós dois, não é só? E eu cheguei agora! O que é que se pode fazer, né? É isso, gente! Beijo grande! Tchau! Olha aí, gente! Bem-vindo, Arturzinho lindo, que eu amo! Aline! Você ganhou outro parceiro, né? E Papai Noel, valeu a participação, tá certo? Gente, tudo de bom vai ficando por aqui, mas a gente tem recado, por quê? Passar a agenda deles, pra quem quiser acompanhar o Boca de Forno. Rapidinho, deixa eu passar a agenda, hoje tem minha participação, representando o Boca de Forno, aniversário do Caso Indefinido, no Big Frango, e amanhã tem o Boca de Forno no Big Frango também, domingo, vaquejada do milhão, e também no soujogepetiscaria, mais informações, arroba Grupo Boca de Forno, e agradecer ao Rodrigo Macedo, da Souza e Macedo, agradecer a galera do Terraço também, que nos apoiou na nossa festa, agradecer também aqui em Topeca... Ao Epifânio, né? Epifânio Produções, obrigado pela moral, viu, gente? Luciano Brito. Luciano Brito também, obrigado, gente. Ah, coisa boa! Lembrando, domingo é uma maquejada, cobertura completa, você vê no Instagram da TV Ponta Verde, tá? Rede social tá lá fazendo a cobertura. Laila, obrigada, viu, pela presença. Deixa eu passar a bola agora pro Lauro Lima, que ele tá ali, não sei se ele já tá de bota, mas eu sei que hoje ele vai... ele vai tá vaquejada, não sei se ele vai correr boi hoje. Gente, obrigada pela companhia, beijo, fique agora com o Plantão Alagoas e o Lauro Lima e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijão! Beijão!